Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou a Ulissi e você está no canal No Contra Fluxo. Embora possamos aprender a perdoar os outros, perdoar a nós mesmos, costuma ser bem mais difícil. Dentro de nós vive um crítico interno, que nunca deixa de inflar nossas falhas e alimentar nosso sentimento de culpa. Neste vídeo, eu quero falar sobre a importância do auto-perdão e compartilhar um método para você se libertar da autocrítica. Para começar um processo de mudança, a primeira coisa que você tem que fazer é criar, cultivar uma relação benéfica com você mesmo. Tá bom? Você é muito duro com você? Se você é muito duro com você, você precisa praticar o auto-perdão. Por quê? É porque todo mundo comete erros. Eu, você, os vizinhos, a Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, o Rei Davi, Buda, todos. Todo mundo comete erros. E é importante reconhecer os seus erros. E até mesmo se arrepender desses erros. E, sobretudo, aprender com eles. Para não repeti-los no futuro. Mas a maioria das pessoas continua a se culpar muito além do que é necessário. Sim, elas se autocriticam injustificadamente. Às vezes, nós temos a impressão de termos muitas subpersonalidades em nossas mentes. Por exemplo, uma parte de mim, consciente, pode ajustar o despertador para as seis horas da manhã, porque eu quero acordar cedo para ir para a academia, para me exercitar. Mas quando o despertador toca uma outra parte de mim, a inconsciente, pode reclamar dizendo, mas quem foi que programou este maldito despertador para sonar a esta hora? É verdade? No geral, existem duas entidades em cada um de nós. Um crítico interno e um protetor interno. Sim. Para a maioria das pessoas, o crítico interno continua resmungando, procurando algo, qualquer coisa, para criticar. Ele transforma pequenos erros em grandes fracassos. Ele persiste em puni-lo pelo que já aconteceu. Ele não leva em consideração o contexto geral. E não o parabeniza quando você se esforça para melhorar. Na realidade, ele nem tem interesse que você melhore. Não é verdade? É por isso que você realmente precisa que seu protetor interior, o seu protetor interno, o defenda. Para relativizar suas deficiências e erros, para apontar as muitas qualidades que existem em você. Bem como suas fraquezas, para encorajá-la a subir no cavalo depois de uma queda, por exemplo. Mesmo quando a queda foi muito dolorosa. Porque o que importa é você ter capacidade de subir de novo no cavalo depois que você caiu. A queda não tem nenhuma importância. Você só aprenderá com ela. E sejamos honestos. O seu protetor interior precisa estar lá para dizer ao seu crítico interno, para ele se calar, para ele parar. Com o apoio do seu protetor interior, você pode ver suas falhas com clareza. Sim, não é que nunca sentiremos culpa ou vergonha depois de uma falha. Não é isso. Mas a função da culpa e da vergonha, ou qualquer outro sentimento que não seja bom, a função deles é aprender, não de punir. O objetivo é não cometer os mesmos erros novamente. Esse é o objetivo. É aprender com os erros. Qualquer coisa que não faça parte do aprendizado, nada mais é do que um sofrimento inútil. Completamente inútil. Além disso, a culpa excessiva impede que você esteja presente para os outros. De contribuir para tornar este lugar, esta terra, um lugar melhor. Porque a culpa, ela suga sua energia, seu ser, sua confiança e a consciência de seu próprio valor. Sim, veja bem. Ver claramente as próprias falhas, assumir a responsabilidade por elas e fazer as pazes consigo mesmo para ficar em paz com essas falhas, é isso que eu quero dizer com perdoar a si mesmo. Mas como podemos fazer isso? Comece escolhendo algo que não seja tão grave, mas que você continua se sentindo culpado em relação a esse algo. Em seguida, tente essa técnica, esse método que eu vou te passar agora. E eu vou explicar esse método em detalhes, porque eu quero que você o entenda bem. Mas você será capaz de se lembrar do essencial e praticá-lo em alguns minutos. Comece conectando-se da melhor maneira possível com a sensação de que alguém se importa com você. Um amigo ou parceiro, um ser espiritual, um animal de estimação, ou alguém da sua infância. Tente-se abrir para a impressão de que certos aspectos dessa pessoa, dessa entidade, desse ser que você escolheu, incluindo o fato de que ele cuida de você, abra-se para a impressão de que certos aspectos dessa pessoa, desse ser, dessa entidade, foram integrados em sua própria mente como parte de seu protetor interior. Como você se sente quando você imagina que esse personagem está cuidando de você? Qual a sensação que você sente? Se você gritou com alguém, mentiu no trabalho, decepcionou um amigo, traiu um parceiro, ou ficou secretamente feliz com a queda de alguém, por exemplo, seja o que for, reconheça os fatos. O que aconteceu, o que você tinha em mente na época que isso aconteceu? Os elementos precisos do contexto e da história, bem como os resultados para você e para os outros. Identifique os fatos que são difíceis de enfrentar. Por exemplo, o olhar de uma pessoa quando você gritou com ela, quando você fez mal para ela. Preste atenção especial aos fatos, pois são eles que o mantêm preso. É sempre a verdade que nos liberta. Não fique imaginando ou justificando aquilo que aconteceu, por que aconteceu. Não, apenas observe. Observe os fatos, tal como eles foram. Classifique o que aconteceu em três partes. Falhas morais, falta de jeito e todo o resto. As falhas morais merecem uma proporção justa de culpa ou vergonha. Sim, você pode sentir vergonha, você pode sentir culpa. A falta de jeito precisa ser corrigida e nada mais. Às vezes, você fez mal para alguém ou que você cometeu um erro por pura falta de jeito. Vocês estão entendendo? E no mais, lembre-se que você é o único que decide o que é certo e o que é errado. Não só você precisa se proteger do seu próprio julgamento, como também do julgamento dos outros. Não se deixar embarcar no julgamento dos outros. De forma honesta, assuma a responsabilidade por suas falhas morais e pela sua falta de jeito. Diga em sua mente ou veja-me em voz alta. Eu sou responsável por isso, isso ou aquilo. Sinta isso. Em seguida, acrescente. Mas eu não sou responsável por isso, isso e aquilo. Se você consegue olhar o contexto tal como ele foi, você também vai conseguir identificar o que é a sua responsabilidade e o que não é a sua responsabilidade. Vocês estão entendendo? Por exemplo, você não é responsável pelas interpretações errôneas ou reações exageradas dos outros. Deixe o alívio do que você não é responsável tomar conta de você. Reconheça o que você já fez para aprender com essa experiência. Para consertar as coisas e fazer as pazes consigo mesmo. Sinta isso. Se aprecie por isso. Em seguida, decida sobre o que resta a fazer. Em seu coração ou no mundo exterior. E faça. Sinta que você está fazendo isso e aprecie a si mesmo por isso também. Agora, verifique com seu protetor interno se há outras falhas, outros erros que precisam ser corrigidos. Ouça essa voz silenciosa da consciência. Muito diferente da virulência desvenhosa do crítico interno. Se você acha que realmente ainda tem algo, cuide disso. Se não, saiba em seu coração que você não tem mais nada para se censurar. O que precisava ser aprendido, foi aprendido. E o que precisava ser feito, foi feito. E agora, perdoe-se ativamente. Diga em sua mente. Ou em voz alta. Ou por escrito. Ou talvez para uma pessoa que você confia. Frases como Eu me perdoo. Por isso, isso, isso. Eu assumi minhas responsabilidades e fiz o que pude para melhorar as coisas. Você também pode se desculpar com seu protetor interior. E agradecer. Isso pode incluir também a pessoa que você prejudicou. Agradecer a ela. Desculpá-la. Pedir perdão a ela. Pensamento. Você pode precisar passar por essas etapas, muitas vezes, para realmente se perdoar. Mas, está tudo bem. Não tem nenhum problema. Tome o tempo que você precisar. A experiência do perdão leva algum tempo. Abra-se para isso em seu corpo e em seu coração. Reflita sobre o fato que você está ajudando a si mesmo. E os outros também. Quando você para de se machucar. E, sobretudo, se você está no caminho da mudança. Se você está no caminho de uma abertura maior de consciência. É muito importante que primeiro você cuide de você. Primeiro você se perdoe. Primeiro que você tenha carinho com você. Para poder seguir em frente. Tranquilo, em paz. Sem culpa, sem julgamento. Você fez o que podia fazer. Você fez o que estava ao seu alcance. O importante é que você reconheceu. E que você corrigiu. Corrigiu o que você podia corrigir. Tá bom? Cuide de você. Fique em paz. Muito obrigada por hoje. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.